Rosa, flor, nascida na tristeza, faz da sua dor beleza e traz pra quem quiser fugir de todo o mal e vir brincar e ser feliz, ouvindo a voz que vem falar do amor da flor. Mulher da dor do amor de quem nem mesmo o amor pôde encontrar. Fui num carnaval que alguém chegou falando em ser feliz. E Rosa, chorando depois que ele partiu vive a esperar Pelo carnaval pra sonhar Pelo carnaval pra sonhar Foi num carnaval que alguém chegou Falando em ser feliz E Rosa, chorando Depois que ele partiu vive a esperar Pelo carnaval pra sonhar Pra sonhar Pra sonhar Se inscreva no canal Pelo carnaval pra sonar Se inscreva no canal Pelo carnaval pra sonhar E a tira T Embele Obrigado.